Quem for comprar carro em aplicativo de celular, OLX, Mercado Livre e afins, tem que prestar muito cuidado pra saber se não tá negociando com uma pessoa que clonou um anúncio. Ou seja, você encontra um carro, você se interessa por ele, tem um bandido que tá aí por trás, pegou as fotos, capturou as fotos daquele vendedor legítimo e fez um outro anúncio, na maioria das vezes com um preço menor, e aí você querendo economizar, entra em contato com o golpista que clonou o anúncio e colocou um valor mais barato e ele conta toda uma história, tanto pra quem quer comprar o carro, como pra quem quer vender o carro, que é o que a gente chama de engenharia social. E no fim das contas, o prejuízo é muito maior do que aquela economia que a gente queria fazer no início. Delegado, agora uma notícia boa, né? Porque a gente sempre fala desses golpistas, esse aí, desse caso do golpe de 63 mil reais, ele foi preso e a justiça decidiu por manter a prisão dele, o que é inclusive raro a gente vê hoje em dia. Pois é. O golpe aconteceu na quinta-feira à tarde, na sexta-feira nós localizamos onde que estava o golpista, quem era ele, né? Pedimos apoio à delegacia de Rondonópolis, que efetuou a prisão, e o delegado lá pediu pra que a prisão fosse mantida e a justiça deferiu. Parte do valor que foi transferido pra conta do golpista foi bloqueado, a vítima vai poder reaver esse valor. Mas assim, a gente queria que não tivesse tido prejuízo nenhum, né? Por isso que fica aí a necessidade da conscientização da população. Quando estiver comprando carro, gente, não omitam informações. Esses golpistas trabalham como? Ah, olha, você vai encontrar com meu cunhado, ou com meu primo, ou com meu sogro, não diz pra ele que eu tô fazendo por tanto não pra você, porque ele acha que ele vai vender por mais. Então a lábia que ele passa pra pessoa que tá comprando o carro é a mesma que ele passa pra pessoa que tá vendendo. Aí os dois se encontram no banco, no cartório, um não conversa com o outro e acaba transferindo o dinheiro pra conta do bandido. Delegado, há um ponto importante. A senhora falou sobre reaver parte, inclusive uma parte muito pequena, desses 63 mil, mais de 63 mil que foi depositado na conta do bandido. Mas até esse ponto é raro, porque a primeira coisa que eles fazem é justamente pulverizar esse dinheiro justamente pra caso que eles sejam presos, a polícia não consiga encontrar o dinheiro, eles acabam espalhando. Sim, é um esquema muito organizado, né? Na maioria das vezes, eles estão conectados, uma pessoa fazendo o golpe no celular e uma outra já em determinada agência bancária. Então quando o dinheiro da vítima cai na conta do golpista, eles já sacam parte do dinheiro. Enfim, assim fica mais difícil, mas nesse caso, felizmente, a gente conseguiu bloquear cerca de 20 mil reais.